A bola vai rolar aqui no estádio municipal Henrique Teste, em Laranja da Terra. Na primeira partida, nós sabemos quem será o campeão da Copa Norte 2018. Uma linda festa no último sábado, dia 6, em Laranja da Terra. Com o estádio Guilherme Teste lotado, foi a abertura da primeira partida da final da Copa Norte 2018. Entre as equipes de Fluminense de Laranja da Terra versus Operário de Nova Venecia. As equipes posicionadas para ouvir o hino nacional brasileiro, tocado por um arcadéon. Apoio, Supermercado Haddad, o melhor supermercado de Ecoporanga. Qualidade e preço baixo é aqui, Supermercado Haddad. Loteamento Homero Amante, em Ecoporanga. O seu sonho de uma casa própria pode ser agora, com vista panorâmica da cidade. Fale com o Johnny, 99984-6574. É um prazer estar falando com você, a gente pode esperar um grande jogo. Nosso time está entrando focado. Vamos em busca da vitória, não viemos aqui para empatar não. Vamos em busca da vitória, para fechar com chave de ouro lá em Nova Venecia. Com certeza vai ser um grande jogo. A gente sabe da qualidade da equipe deles. Mas dentro da nossa casa nós vamos procurar imprimir um ritmo forte. E conseguir nesse primeiro jogo uma vantagem boa. Então, a gente vai jogar bem atento, porque a equipe deles é equipe boa. Então, vai ser um grande jogo. E a gente, se Deus quiser, vai conseguir a primeira vitória nessa primeira final. As equipes e o trio de arbitragem se cumprimentaram. E a bola rolou. A primeira chance foi do operário, Rodrigo cabeceou. E a bola foi no meio do gol. O goleiro Douglas defendeu com tranquilidade. Willis Simões faz boa jogada e deixa Ratinho na cara do gol, que ele chuta para fora. Outra grande chance desperdiçada pelo Fluminense. Willis Simões faz boa jogada e deixa Ramon na cara do gol, que chuta a bola, passa tirando o tinto na trave. Marineca em cobrança de falta. Quase marca o gol para o operário. Sorriso cruza a bola na área. Willis Simões sozinho cabeceia a bola nas mãos de Wallace. Willis Simões é o nome do jogo. Ele mesmo chuta e a bola passa muito perto do gol. Willis Simões solta a bomba no ângulo. Wallace faz uma linda defesa. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Marco Antônio sobe alto e abre o placar para o Fluminense. E vejo o gol de Marco Antônio. A torcida vai ao delírio. A chance mais clara de gol do operário é com Marcelo. Cruzamento na área e ele chega atrasado. A bola ainda bate na trave. Mais uma chance para o operário. Mas Nenê chuta por cima do gol. Robinho chuta e Wallace faz mais uma ótima defesa. Em cobrança de escanteio, o Fluminense quase faz o segundo gol. A bola só para Marco Antônio que chuta. A bola passa raspando no travessão. Aos 20 minutos sai o segundo gol do Fluminense. Cruzamento na área. Tidã balança a rede. Tidã é o nome da feira. A torcida e o QS na arquibancada. Final. Fluminense 2, operário 0. Tudo é possível no futebol. A gente tem que repelitar. E até a luta. Também a viagem é muito cansativa, entendeu? Fim em cima da hora. Mas nada é impossível. A gente pode pegar o Fluminense com a vitória. A gente tem que correr aqui na casa do adversário. É muito difícil jogar, entendeu? O time deles é bom. Mas agora eu tento buscar o resultado em casa lá, né? Para ver se a gente consegue reverter esse placar aí. Dentro de casa. Mais uma vez. Estamos com o jogo passado. Fizemos uma grande partida. A maioria das ações do jogo e da nossa equipe. Eu acho que eles não tiveram quase chance em uma. E a equipe está de parabéns. Eu estou de parabéns. Mas sabendo que foi a pena no primeiro jogo. Nós fizemos um grande jogo dentro de casa, né? É um modo de ver. Talvez se a gente tivesse captado um pouco mais. Talvez a gente teria saído daqui hoje com o placar mais elástico, né? Nós conseguimos fazer dois gols. Aquele que não deu a vitória parcial nesse primeiro jogo. Mas como eu disse. Está tudo em aberto ainda. A equipe do Nome VNES também é um equipe qualificado. Nada está definido, né? Saímos com o placar de 2 a 0. Infelizmente tomamos dois gols em bola parada. Mas sexta-feira vamos ir em busca da vitória. Para que a gente possa reverter a situação também. Eu gostaria de mais dois ou três jogadores que não pôde vir, não pôde comparecer com a gente. Mas sexta-feira vamos lotar a Nova Veneça. Vai lá lotar o estádio. Para que a gente possa reverter esse placar aí.